Diziam assim antigamente, amasse-me quem puder e tenda-me quem souber. Dona Gracinda tem tantos anos de vida como de experiência a fazer folares. Hoje, já afastada da que foi sempre a sua atividade profissional, não passa sem estender um folar. A filha Sanzinha, como é carinhosamente chamada na localidade, deu continuidade ao negócio. O folar é a especialidade da casa. Fabricam cerca de 80 folares diariamente, mas no tempo dele a produção é 3 vezes mais. Cada fornada pode levar de 80 a 100 folares, mas antes de irem ao forno, está um longo processo. Sanzinha, o que é que foi preciso para fazer esta massa? Ora, esta massa leva 6 ovos por quilo de farinha. Estão aqui 25 quilos de farinha. 6 ovos por quilo. 200 gramas de... 100 gramas de margarina. 100 litros de azeite. 1 grama de sal por quilo. E tem 20 gramas de fermento por quilo. Leva mais um bocadinho de água e são os ingredientes da massa. Este é um negócio de família que já dura há 34 anos e foi passando de gerações para gerações. Tenho de falar na casa Moutinho aqui na região, a Sofia também ao pai, ao seu Moutinho e à mãe, que está aqui connosco, que é também a Mestra Moutinho. Este é uma... foi o primeiro padeiro e a mãe e o pai foram os primeiros padeiros da família. O primeiro foi a minha... A sua mãe. A avó. A sua avó. Era do meu nome e era padeiro. Depois a minha avó morreu com a minha mãe. Eu continuo a sã. E eu... Já há mais de 50 anos. Cando disto. Incultiu essa paixão também à filha, à sãzinha. A sãzinha também quer que esta paixão passe para as suas gerações, para os seus filhos, ou eles têm outras perspetivas de vida? Estas têm outras perspetivas, têm outras ambições. Isto é preciso gostar. Eu gosto porque comecei muito nova com a minha mãe a ajudá-la. Apenas sete anos já íamos para o forno da aldeia e ainda não existia a padaria Moutinho. E eu vinha da escola e ajudava a minha mãe a fazer o colar e o pão. Não tem também um bocadinho de receio ou tristeza que acaba aqui nesta geração neste projeto? Sim, senhor, tenho. Gostaria que continuassem, não é, com o colar? Eu gostava que tu tivesse continuação e gostava que o filho fosse-na tão lente. Ainda estava quentinha. O calor! O calor! Quando vieram para aqui, cheguei lá. Sim, porque estamos agora a falar de novas instalações também. Novas instalações que existem há 8 anos. Também está aqui uma vestimentaçãozinha. Estamos a vir aqui muito, mas que não deveria também de alta gama. Mas nós precisávamos deste espaço, porque na casa de habitação, onde é que tudo começou, era tudo muito pequenino, não tínhamos condições, nem quiséssemos crescer e alargar, não conseguíamos que o espaço era muito reduzido. Gracinda tem ainda a medida de folar nas mãos. Foi ela a mestra que ensinou a filha e todas as colaboradoras que por a padaria Moutinho passam. Embrulhar ali a massa é como a vida. E é verdade. A massa é uma farinha e depois cresce, cresce e depois tudo. Mas antes da massa de levedar, um segredo há que acrescentar. A massa, depois de 40 minutos de repouso, está pronta para se rechear com as carnes já previamente. Nós temos que esticar bem a massa, ficar com a forma retangular, com o fuleiro retangular. Começamos a distribuir as carnes por salpicão. Depois temos o salpicão mais gordinho, é a linguiça. E temos o presunto. Depois da caixa estar toda distribuída, começamos a enrolar com os pouquinhos. Sempre devagarinho, sempre muito pequenininho, é isso? Sempre a calcar. Fica com a forma do fuleiro, que é retangular. São três fornos sempre a trabalhar, dois deles rústicos para se fazer o pão de centeio e lenha, muita lenha sempre a arder, num espaço que faz as delícias de muitos. No meio de tanta perdição, fulares, bolos, pão, caseirinho, tudo bom, é proibido comer. Eu também sou contra aquela placa. Não esqueçam-me, somos obrigados a ter lá ali, porque a Azei pôs estas novas normas. Novas leis, não é? Novas leis, aqui fabrica-se comida e não se pode comer. Só se trabalha, não se come. Só se trabalha e não se pode comer. Então vamos continuar a trabalhar. Algumas horas depois, eis que o fular sai do forno pronto para chegar aos nossos lares. Está pronto, não é, o fular? Já está. Depois de mais de quatro horas. Sim. Por que é que só são mulheres aqui a fazer o fular? Tem mais sensibilidade para a arte? Eu penso que sim, nós temos uma equipa de homens a trabalhar no pão, mas pós-colar sempre foram mulheres. Tem mais. Nunca contratei nenhum homem para fazer o fular. Já, porque também já dei um de família, a minha mãe, já, também já. O pai também nunca fez o fular, nunca sou de fazer o fular. Pois é, porque foi a minha mãe e eu e o meu pai era pão. Era forneira, porque o forneiro tem que ter mais força. Por estes lados, a crise é a mesma falta de população, por estarmos a falar de territórios desertificados. No entanto, o fular vai além fronteiras, pois por aqui chegam encomendas para fora do Conselho e de Portugal. Por estas fornadas, muita lenha se vai gastar, muita massa as mãos destas senhoras vão amassar e muita carne espalhar, numa altura em que o fular é o ex-libris do Conselho de Valpaços. Ana Teixeira e Saúl Vitorino, a TV Regiões, na Panificadora. A TV Regiões, na Panificadora. A TV Regiões, na Panificadora. Legenda por Sônia Ruberti